Atenção família, o Pedrinho Lourenço concedeu uma entrevista nesta sexta-feira para a Rádio Tatiaia e eu trouxe para vocês no primeiro vídeo de hoje as falas dele sobre o mercado da bola, sobre a chegada de reforços, sobre o aumento do número de sócios torcedores, porém na parte da tarde a Rádio Tatiaia divulgou a segunda parte desta entrevista e nesta segunda parte ele reclama da atitude do lateral esquerdo Marlon, jogador que foi expulso duas vezes nos últimos jogos e o próprio Pedro Lourenço falou que não gostou da atitude do jogador, que é inaceitável que esse tipo de atitude do jogador ser expulso no meio de campo ele não vai aceitar no Cruzeiro, que ele já deu a letra para os próximos confrontos, podemos dizer assim, próximos atitudes dos atletas. E outro ponto também, a informação do jornalista Samuel Venance e também da Rádio Tatiaia é de que a possibilidade do Kaique Bruno ser titular no próximo jogo contra o Flamengo é muito grande. O Kaique simplesmente foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro em campo contra o Atlético Paranaense, mostrando uma maturidade enorme. Ele tem sim grandes chances de ser titular e colocar o Marlon no banco de reservas. Informação divulgada pelo Samuel Venance. Agora, família, eu vou estar colocando na tela para vocês as palavras do Pedro Lourenço. Só que antes, eu vou pedir a cada um que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação, ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, se liga nas palavras do Pedro Lourenço. Pega a conversa deles com você, Pedrinho, na cabine, por exemplo, vendo o time em campo e a atmosfera do Mineirão. Olha, eles são... Para eles é tudo diferente, porque eu não sou presidente de time, nunca tive time, eu falo o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu penso. E eu peço a eles, é isso, eu não quero ver jogador machucando o outro adversário, não quero ver jogador sendo expulso para prejudicar os outros colegas dele de trabalho. Lógico que vai ter as necessidades, vai ter lá dentro de uma legalidade. Não sei se é expulso no meio de campo, sem desnecessidade. Isso eu não vou permitir no Cruzeiro. Eu trabalho, né, Dudu, Levante Cedo. Eu quero que todos tenham responsabilidade, e com a responsabilidade que eles têm, carregam com a torcida, e com nós lá, que faz o maior esforço para manter as coisas lá no dia, eles também têm que fazer a parte deles. Porque se um jogador expulso, igual nós já tivemos aí um jogador expulso duas vezes, ele prejudica todo o grupo, né? Então fica difícil, então cada um tem que conscientizar do trabalho dele e fazer a sua parte. A minha eu vou fazer agora, eles também têm que fazer a parte deles. Agora, atenção família, a próxima informação que vamos trazer para vocês, ela foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, de que o Cruzeiro, ele pretende sim esperar o julgamento do atacante Gabriel Barbosa para apresentar uma proposta oficial pelo jogador. Que o atleta não recebeu a proposta ainda do Cruzeiro por causa desse julgamento, que ainda não tem data prevista para acontecer. E nesta tarde, o empresário do atleta deu entrevista na Sport TV, e ele falou que a proposta apresentada pelo Flamengo era apenas de mais um ano de contrato, com a redução de 50% do salário do jogador, que a proposta já foi recusada pelo atleta. E sinceramente, eu acredito que o Flamengo esteja fazendo a coisa certa, até porque hoje, o Gabriel Barbosa não rende o que rendia há anos atrás. Ele recebe um salário de 1 milhão e 600 mil mensais. E olha só, como é que você paga um salário desse para o cara não fazer nem sequer 20 a 25 gols por temporada? Se o Cruzeiro contratar o Gabriel Barbosa, deve ser por pré-contrato, para contar com o jogador na temporada de 2025. Mas me fala, como é que o Cruzeiro quer, planeja, pagar mais de 2 milhões de reais, contrato de 4 a 5 temporadas para o Gabriel Barbosa, sendo que o jogador não está entregando dentro de campo, não está fazendo por merecer receber um valor tão alto deste? É um risco que o Cruzeiro correrá no mercado se realmente contratar o jogador. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do empresário do atleta, e também do jornalista Vene Casagrande, que volta a cravar que o Cruzeiro deve apresentar uma proposta pelo jogador após o resultado do julgamento do Gabriel Barbosa. Isso agora, por último, estive com o Bruno em maio de 24, no jogo do Red Bull e Flamengo, que foi em Bragança, e o Bruno me convidou para um café, eu sentei, e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação. Se o Gabriel estava confortável em discutir a negociação, e eu impus que sim, e a gente estava sim, entendemos talvez que eles tivessem alguns problemas políticos internamente para poder ter desenvolvido o negócio que já estava acordado, mas que estavam dispostos a conversar. Depois disso, o Bruno não tinha apresentado nada nesse bate-papo, foi totalmente informal, mas a gente deu um prazo para ele até julho, para que isso se realizasse, porque o Gabriel não iria esperar até dezembro para resolver o futuro dele. O Gabriel já tem 27, vai fazer 28 anos agora em agosto, e ele tem um ciclo muito importante na carreira dele. Tanto o Elano quanto o Daniel Santos sabem o que significa esse novo ciclo para o jogador. É um ciclo, talvez, de estabilidade. E daí para frente, eu não consegui mais conversar com o Bruno sobre a renovação, a gente não se falou mais nada, a gente não se falou a respeito desse tema. E agora, por último, o Flamengo veio abordar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de extensão de um ano de contrato. Entendendo que o clube precisava desse tempo para poder avaliar ele, isso foi direto com o Gabriel. E, de fato, o Gabriel, no momento, ele estranhou isso, óbvio, a gente imaginou que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim, mas nunca imaginamos que o Flamengo apropou um ano de contrato, extensão de um ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, para ele ficar mais um ano. E aí, óbvio, na hora ele negou isso. E aí ele entendeu o que estava acontecendo e aí a gente discutiu o tema e resolvemos, daqui para frente, começar a trabalhar, de fato, a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. É, pessoal, está acontecendo. A relação Flamengo e Gabigol vivem os últimos dias. Inclusive, o empresário dele, Júnior Pedroso, acabou de dar uma entrevista à Esporte TV, já falando sobre isso, que na visão deles está muito claro que o Flamengo não tem o desejo de renovar com o Gabigol e que eles já trabalham com a saída do atleta do Rubro Neu Carioca. Resta saber agora para onde ele vai. Eu sei o seguinte, o Cruzeiro vai forte no atacante após o julgamento dele no cais. Inclusive, o adiamento do julgamento também adiou a saída dele. Porque se o julgamento tivesse acontecido e ele tivesse sido absolvido, o Cruzeiro já teria vindo tentar a contratação dele junto ao Flamengo já nessa janela de transferência. Agora é esperar para saber para onde ele vai. No Flamengo, em 2025, ele não fica. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Um abraço. Olha só, família. Para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, eu vou colocar na tela para vocês um resumaço que eu preparei das palavras do Jonathan Jesus, zagueiro que foi apresentado nesta sexta-feira na Toca da Raposa pelo Paulo Pelaipe e também pelo Alexandre Matos. Ele se mostrou muito feliz por estar vestindo a camisa do Cruzeiro. E eu separei aqui agora para vocês as principais falas do jogador. Escutem agora o que disse Jonathan Jesus. Fazer o agradecimento também ao Ceará, ao presidente do Ceará. Fiz uma negociação bem transparente, bem profissional com o Cruzeiro. E só dizer, Jonathan, feliz aqui com a sua presença. Obrigado pela confiança. Tudo que a gente conversou para a sua vinda daquele pensamento que nós temos aqui nesse momento de ter um projeto grandioso, um projeto sério, um projeto muito profissional. e a gente está escolhendo a dedo atletas, pessoas, para nos ajudar. Então, você foi escolhido a dedo por tudo aquilo que você já começou a desenvolver e demonstrar. Tem muito mais ainda. A gente tem essa percepção e essa convicção, ainda mais vendo você aqui nesses dias. Tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Cruzeiro. Tá bom? Paulo vai... E você faz parte agora de um grupo do Cruzeiro que está sendo muito reforçado. O Pedro Lourenço, junto com o Departamento de Futebol, fazendo investimento importante. Eu queria que você falasse da sua expectativa, né? Ao chegar no Cruzeiro, você é um jovem, vindo do futebol do Nordeste, vindo do Ceará. Queria saber como você encara esse desafio, qual o tamanho desse desafio na sua carreira. Queria que você falasse, não só para os jornalistas, claro, mas para o torcedor do Cruzeiro que está acompanhando a transmissão. Boa tarde. Primeiramente, estou aqui para agradecer meus amigos pelo... tudo que eles vêm fazendo até aqui e também me ajudando, conversando, me apoiando. E obrigado, Cruzeiro, também pela confiança, sempre acreditar no meu trabalho, confiar em tudo que eu venho fazendo até aqui. Então, eu estou muito grato de estar vestindo a camisa do Cruzeiro e estar no grande clube, que é o Cruzeiro. Qual é a sua inspiração ao Marquinhos? Queria que você falasse um pouco para a torcida. Qual é o seu estilo de jogo, suas características e quem... Falar um pouco dessas inspirações também para a posição de zagueiro que você traz. Eu sou muito bom em arraste, né? Como que minha amiga que falou, sou muito bom em arraste e também me comparou com o Dedé. Então, para mim, é um negócio maravilhoso comparar com um zagueiro que é o Dedé. Mas minha referência sempre foi o Marquinhos. Desde quando eu comecei a jogar, eu sempre vi o Marquinhos jogando. Então, minha referência sempre foi ele. Jonathan, bem-vindo ao Cruzeiro. Pedro, da Rede Minas. Na última quarta-feira, antes do jogo do Atlético Paranaense, vocês tiraram uma foto com o Pedro Lourenço, os jogadores que foram contratados. Como é que está sendo para você essa situação dos bastidores? Vocês até estiveram nos vestiários com os futuros colegas. Como é que está sendo esse clima até agora para você no Cruzeiro e também com a diretoria do Cruzeiro? Está sendo maravilhoso acompanhar eles de pertinho. Para mim, é muito gratificante. Não só meus colegas, mas com os Pedrinhos também. Muita gente boa, extraordinário. Então, não tenho o que falar, só tenho o que agradecer mesmo. Vai falar do diretor não, que é gente boa? Já está multado. Já está. Uma coisa eu vou falar que ele não falou. Ele é tímido falando. Dentro de campo, eu... Dentro de campo, o zagueiro. Mal, né? Com certeza. Boa tarde, Jonathan Diego, do Portal Diário Celeste. O Cruzeiro tem na sua história zagueiros novos que fizeram história. A gente tem o Gladstone, que foi campeão da Copa do Brasil. A gente teve o Murilo também, mais recentemente, também campeão da Copa do Brasil. E você é um zagueiro novo que chega num time com muita história, um clube muito grande. Quais são as suas metas nesses cinco anos de contrato? Qual a sua expectativa para desenvolver nesse tempo que você vai estar no Cruzeiro? Minha meta é ajudar o Cruzeiro e também espero ganhar muito título com essa camisa e poder ajudar não só o Cruzeiro, mas também os meus companheiros. Que não só meus companheiros, mas o Cruzeiro também merece ganhar muitos títulos. Jonathan Rubem Jr. Foi curioso porque a sua saída do Ceará foi muito lamentada pelo torcedor do Ceará. Eles encheram os comentários, lamentaram muito a sua venda. Eu queria saber como é que você construiu essa identificação, se é em campo, se é fora de campo, e como é que está a expectativa de poder criar também essa identificação com o torcedor Celeste aqui em BH? Espero me identificar com o torcedor o mais rápido possível, como que eu me identifiquei assim no Ceará. Espero poder dar meu máximo dentro de campo, que foi assim que eu conquistei meu espaço, que eu consegui. Então, eu espero poder ajudar bastante. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!